Desligar é impossível. Não tem aquele botão que liga e desliga, né? Não tem. O pensamento é constante. Mesmo quatro meses, cinco meses, um ano antes da Copa, o pensamento estava, consequentemente, no Paris Saint-Germain e na seleção brasileira. Eu sabia que era um ano diferente para todos nós, principalmente para o Mundial ser jogado no nosso país. Então é impossível você se desligar. Estava falando com o próprio Felipão ali no campo, quando a gente estava olhando, que é difícil, cara. É uma situação muito complicada, mas eu acho que a gente tem que controlar da melhor maneira possível essa ansiedade, esse nervosismo. No primeiro jogo, não parecia que eu era o Thiago Silva. Eu me perguntava, pô, você desaprendeu a jogar futebol? Você está nervoso por quê? Mas é inevitável. Coisa que acontece sem a gente querer. Até se tratando da estreia, nós tivemos uma grande palavra ali no vestiário que me emocionou muito. Por esse cara que está aqui do lado, o cara é especial para todos nós, cara. O cara está ali firme, forte, mesmo em momentos difíceis, familiares, o cara está do nosso lado. Então, não tem como não se emocionar. Eu vou até parar de falar, porque daqui a pouco eu sou um cara muito chorão e posso me emocionar aqui. Mas é coisa que acontece, não que a gente force uma situação.